Vamos lá, vamos seguindo esse passeio, ai quero saber de você, como é que tá, você tá gostando? Você já veio no Rio, já veio no Cristo Redentor e gostou do passeio que você fez? Deixa pra mim no comentário aqui, quero saber a opinião de vocês, quero também o comentário de vocês Falando, os locais que vocês querem que eu siga levando vocês, pois eu vou também fazer esse caminho A dona Tati aqui, dona patroa, ficou reclamando, falando, eles vão te mandar pra favela, mas eu não vou Mas eu não vou, fui na Rocinha, se você não viu o vídeo da Rocinha, vou deixar aqui no card também Fui na Rocinha, é um passeio bem legal, você pode fazer, tranquilo, já dê recomendação Sempre olhe pra ver os documentários, documentário não né? As informações no jornal pra ver se tá tudo 100%, tá tudo 100%, você pode fazer um passeio lá, é de boa A galera gosta de receber turista lá sim, inclusive ajuda a economia, porque lá tem muita gente que trabalha Vendendo lembranças e tal, então isso tudo faz parte, movimenta, ajuda a comunidade Então é legal, vão lá também, façam esse passeio Se você não viu, dá uma olhada no card aqui em cima, que eu vou deixar aí pra vocês Hoje, estamos já no caminho aqui pro Cristo, estamos bem perto de chegar ali onde você pega o trem pro Corcovado Olha que beleza Trenzinho do Corcovado, fui lá, já tem tempo que a gente foi lá né Tati? Muito, foi quase depois que a gente casou É, tem bastante tempo mesmo 14 anos atrás Mas você sabe que a única vez que eu fui no Corcovado de trem eu fui contigo né? Todas as outras eu fui a pé subindo pela trilha Inclusive galera, hoje... Eu já fiz subir na trilha Subi na trilha, já fez? Já Então galera, hoje isso é uma coisa que me chateia muito Porque você não pagava pra acessar a área do Corcovado, lá do Cristo né? Hoje você tem que pagar, então mesmo que você vá a pé, você paga Pessoal, essa pracinha aqui, a nossa esquerda, vejam só Essa é a pracinha de acesso ao trem do Corcovado Tá vendo aquela galera ali ó? No sinal, é, ela fica em frente à igreja São Judas Tadeu Aqui é a praça São Judas Tadeu Isso, então, aqui à esquerda é o acesso do trem pro Corcovado Nós que estamos de carro, seguimos em frente E você que vem lá da Zona Sul pelo Túnel Rebouças Você faz o caminho seguindo pelo Túnel Rebouças E vai sair do Túnel Rebouças na primeira galeria Ela se divide em duas, você vai sair na primeira galeria Mas isso só pra quem vem da Zona Sul Pra quem vem de outra região como a Tijuca, por exemplo Não, não dá Você que tá vindo no acesso da Zona Norte Você não tem saída na Galeria do Meio Você tem que atravessar pra Zona Sul e voltar Quando você desce por esse acesso Você vem sair aqui ó Tá vendo ali na frente? Aquele ali é o acesso, é o viaduto que cruza pra segunda galeria, né? Direção Zona Sul Se você quer ir pra Zona Sul, você cai aqui mais A direita, ó Você cai mais a direita Você que vem Você que vem Da... Do Túnel Rebouças Vai sair aqui onde que tá esse carro, ó O carro tá passando aqui, ó Viu? Passou aí Beleza Aí a gente segue em frente, ó Vamos seguir pra cá Por que que eu não vou à direita? Porque a ladeira é muito grande Eu venho aqui à esquerda, ó Passo aqui à esquerda Que a direita, a ladeira é muito grande Essa ladeira, se você acha essa ladeira grande A ladeira da direita, então, tu vai passar mal Que é muito pior Ela é muito maior Então, essa é uma dica O Waze vai te mandar por lá Porque ele entende que é o caminho mais curto Mas, o problema é A ladeira é muito íngreme Você está subindo Se pegar um dia, então, que tiver dado uma chuva Meu amigo, eu já vi o pessoal ficar parado lá Com eternidade, só queimando o pneu Então, por aqui, você sobe mais tranquilo Então, lembrando Passou o viaduto de acesso ao túnel Rebouças Entrou à esquerda A pista mais esquerda Não tem errado Ela tem uma direita e uma esquerda Entra à esquerda No final, você vai sair no mesmo lugar Essa área aqui é bem legal A área é muito bonita Inclusive, ali embaixo Você tem o que hoje é o museu do Roberto Marinho É o museu Não é do Roberto Marinho, não É o museu, né? Só que era a casa do Roberto Marinho Então, você tem também lá Um local bem interessante Nunca fui lá Tem algumas exposições Memórias de novelas Que foram feitas no lugar Mas não são exposições? Também Tem exposições, tem coisas Tem móveis que foram usados em novelas Ah, entendi Batem muito assim Bom, pessoal, é isso aí, ó Estamos subindo aqui Mantém a esquerdinha Sempre seguindo o ex O ex não vai te colocar em furada Vai mantendo o ex Vai seguindo aí Vamos subindo Tem muito paralepípedo aqui As ruas, inclusive O padrão aqui é padrão Paralepípedo Paralepípedo Quase que não sai Agora aqui, galera Tá vendo essa pracinha? Entra à direita, ó O ex ensina aqui, ó Entra à direita, ó Direita, direita, direita Viu onde o carro desceu? É lá que nós vamos Viu onde o carro preto saiu? É, seria lá Essa rua aqui Seria a rua que nós sairíamos também Se tivéssemos vindo pela direita Mas a gente tá vendo pela esquerda Então vambora Continua a subida Subida aqui é o que não vai faltar Então vamo nessa Vamo nessa Só comprou mesmo Pra segurar e fazer um vídeo Nesse lugar aqui, cara Porque a câmera treme Que é uma coisa absurda O carro também, né? Mas a câmera fica doida A bichinha Vamo lá Olha só Olha quanta subida, hein? Vejam, inclusive, também Outro detalhe que eu chamo A atenção de vocês Policiamento, ó Muito policiamento Como eu falei pra vocês Pode vir tranquilo Que é muito bem policiado Essa região aqui Você não vai ter problema aí De se deparar com nada Que venha a trazer risco Pra você, não Tá? É muito de boa mesmo Agora aqui a gente já tá chegando No final dessa parte Aqui do Paranepipa E aqui se divide Em duas ruas, ó Você vai chegar aqui de frente Chega devagarinho Você tem uma direita E uma esquerda Olha a galera entrando aí Estão vendo? O pessoal tá entrando O pessoal que vem lá de Santa Tereza E a gente vai seguir em frente aqui, ó Seguindo aqui Basicamente seguindo em frente Dá uma olhada aí Tem placa silvestre Corcovado, paineiras Então você segue aqui de boa Ó Outro detalhe que eu digo pra vocês Cuidado com esse trilho Esse trilho hoje Ele já tá bem Nivelado com asfalto Mas em algumas partes Ele pode estar muito alto Então Presta atenção Porque ele escorrega E rasga pneu Não chega a rasgar pneu não, Tati O problema aqui é Entendendo como você for É escorregar Escorregar aqui é loucura Não, dia de chuva é um absurdo Eu já ajudei um cara aqui Que eu vi ele caiu umas 5 vezes Aí eu cansei Fui embora Porque realmente O cara passou nesse trilho aqui Escorrega pra caramba Eu de bicicleta Já caí diversas vezes nesse trilho É uma coisa de louco Eu venho há muito de bicicleta aqui, galera Inclusive, ó Deixo pra você aí um passeio Você que vem pro Rio e gosta de andar de bicicleta Traz tua bicicleta É muito bom fazer passeio de bicicleta aqui Um dos passeios muito legais é esse aqui Subir pro Cristo Nossa, é muito top mesmo Você consegue subir até o estacionamento do Cristo Claro Se você quiser, você paga Você vai pagar o preço da van Pra poder ir lá no monumento Aí se você não quiser pagar Você vai lá Vai no estacionamento e volta Eu acho que o cara que é turista Ele vai querer pagar, né Tati? Já subiu lá Vai descer a pé Lógico Mas se for um segundo passeio Você faz um outro de carro Galera Aqui, ó Aqui vai se dividir em duas também Mas aí já tem muita placa indicando A gente tem a placa aqui, ó Paineiras Tudo tranquilo Então é só a gente seguir em paz Na boa Olha que maravilha Seguindo Olha o policiamento Olha o tamanho desse policiamento Que maravilha, né? Então é muito de boa Vamos parar aqui Olá Isso, isso Ah, tá Pode ir lá Tá ótimo Beleza, meu amigo Obrigado Tchau, tchau Galera Vocês viram que interessante Olha o que o policial falou Cuidado com os flanelinhas Tão vendo? É por isso que eu falo pra vocês Tem que estar esperto Tem que estar Sempre atento E não dá mole Porque os caras que estão lá em cima Da prefeitura Eles estão indicados Tem colete Eles tem que te vender o ticket No ticket tem o valor do ingresso Não o valor do ingresso, não Tem o valor do estacionamento Então esse negócio Chegar lá em cima E o cara fala assim Ah, 50 reais Não, não Tá maluco 50 reais O ticket é 2 reais 3 reais Dependendo do horário Não, não existe essa parada Esse valor é absurdo não, tá Mas vamos lá Vamos seguindo Olha que beleza Olha que estrada maravilhosa Eu gosto muito de vir aqui, hein Nossa Eu vinha muito aqui de bicicleta Tenho saudade Hoje em dia Tá difícil eu ir de bicicleta aqui Vou ter que emagrecer 10 quilos pra subir aqui de bicicleta Mais um pouquinho Mas eu vinha sempre aqui Nossa, era muito bom Galera Vamos prestando atenção Porque aqui também Nós temos um diferencial E eu vou fazer esse diferencial pra você Vai ser o extra Vai ser no retorno No retorno Eu vou fazer um outro vídeo E nós vamos entrar aqui, ó Aqui à esquerda Onde nós vamos pro mirante Dona Marta Esse mirante também é bem legal O mirante é Não paga pra entrar nele Você apenas vai pagar o ticket do estacionamento Só isso Não paga mais nada No vídeo de volta Onde eu vou levar vocês pra outro ponto Que ainda é segredo Nós teremos aqui Um bônus O mirante Dona Marta Por isso que eu digo pra vocês Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva e ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos Porque a gente tem sempre Novidade super interessante E passeios muito legais Vale muito a pena Como eu já falei pra vocês É muito legal mesmo Rio de Janeiro É muito disso aqui Você tá No centro da cidade E em poucos minutos Você chega numa floresta densa Fechada dessa daqui É absurdo Isso é É muito legal Eu acho que é o grande charme No Rio É essa integração Entre metrópole E floresta Top demais, né galera? Pessoal, o movimento de van Aqui também, ó Vocês podem ver que tem Muita van Olha que loucura Muita van mesmo Porque é um É um dos transportes Que a galera usa Usa bastante essa van Porque ela sai dos bairros, né? Então a pessoa que não quer Vir de Não quer ir até o trem Aonde tá o trem E as As agências turismo Também vendem muito Pra essas vans Então a galera acaba saindo Tem van dessa, por exemplo E sai ali Ao lado de Copacabana De onde nós estávamos Só que É aquilo É aquele preço Que eu falei pra vocês Uma forçada gigantesca Um detalhe que eu tô vendo aqui Não tô vendo carros Agora sim Olha só Já temos aqui Alguns estacionamentos Então esse é o ponto Que você vai parar o que você vai parar seu carro Tá vendo? Esse ponto aqui Exatamente aqui Você começa a parar teu carro por aqui Eu vou até lá em cima Porque eu quero mostrar pra vocês O centro de visitante Onde você vai comprar O seu ingresso Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui o rapazinho passar A alma do táxi Botando o farol alto à toa Relaxa Ó Rapazinho aqui Com Com crachá Tudo bonitinho Da prefeitura Viram ali? Tava ali parado Esse é o pessoal Que vocês vão comprar Esses Esses tickets Do estacionamento E você vai seguindo aqui Tranquilo Subindo aqui De boa Tem muita gente Tem segurança Vocês já viram aí Que a segurança aqui Realmente Ela é muito presente E agora sim Já estamos chegando aqui Próximo ao final Próximo ao centro de visitante Olha só Que beleza Agora aqui é o seguinte Lá no final Lá no final Tem o centro de visitante A gente não consegue passar até lá Lá só passa a van Tá vendo lá em cima Um prédio espelhado Lá só vai van Eu vou fazer a volta aqui Porque aqui é a volta do desembarque Mas você vai continuar Indo até lá em cima Deixa eu ver o que o amigo vai falar Fala irmão Só vou fazer a volta Só vou fazer a volta? É Valeu Então pessoal É isso Agora nós vamos Fazer Tá bom Pode fazer Alguma coisa estranha aí Que eu achei de polícia civil Pessoal Eu acho que a polícia Está aqui dando em cima Dessa rapaziada Que está aqui Achei de civil Cobrando as coisas Mas vocês viram lá Prédio espelhado Subiu lá Fez Para o carro lá embaixo E aí você sobe a pé Compra o teu ticket O pessoal já vai te indicar O caminho que você vai fazer Agora eu vou levar vocês Para outro canto E esse vídeo hoje Já fica por aqui Deixo para você Mais uma vez Um muito obrigado Que Deus abençoe todos vocês E tenham Um ótimo passeio Tanto para o Cristo Quanto para toda a cidade Do Rio de Janeiro Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau